Fala pessoal, como que vocês estão hein? Vocês estão bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Coelho, eu que trago os jogos do Call of Duty Mobile por enquanto aqui no canal Então sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Estado Imaginário Pessoal, primeiramente, desculpa aí pela ausência dos jogos, desculpem pela ausência dos vídeos no canal Tivemos alguns sérios problemas aqui, estamos enfrentando alguns tipos de situações em que A gente não imaginou que enfrentar, mas enfim, vida que segue, vamos lá então para mais um vídeo no canal Desta vez eu estou trazendo para vocês aqui, na verdade eu vou começar uma série no canal agora Upando uma conta do zero, como vocês viram aí na thumb Então, essa é a minha conta, na verdade eu estou level 100 E essa conta que eu fiz agora, como vocês estão vendo, tem um tutorial que explica direitinho como que você joga É até interessante para você que ainda não começou a jogar, para você ainda que tem interesse no jogo É interessante você fazer esse passo a passo para você aprender a jogar, certo? Então tia, não esquece, para de ver novela e vem jogar com a gente Pessoal, como vocês estão vendo, então eu estou fazendo esse tutorial que é o começo do jogo Que é o passo a passo, ensina você todos os trames do jogo Ensina essa primeira tela aqui, como você atira, como você mira, enfim Na verdade ele te prepara para o restante do jogo Vocês vão notar que o jogo no começo ele é bem explicativo Então ele vai te informar onde você tem que achar cada coisa Onde você tem que equipar a sua arma, onde você faz tudo Então é bem legal para quem ainda não conhece o jogo, não conhece a jogabilidade Fazer esse tutorial Até porque essa parte aqui eu acho que não tem como não passar por ela Não tem como pular Então é bem bacana para quem não conhece mesmo Porque como vocês estão vendo aí Você vê onde que está cada arma Por enquanto no começo, quais as armas que você tem E como que você faz para de repente aprimorar a sua arma E é isso aí Ele vai dar uma introdução ainda Uma primeira tela de jogo, de game aqui Que é uma linha de frente na verdade Uma equipe contra a outra E vocês vão entender direitinho Na verdade ainda são bots jogando com você É bem raso ainda, bem superficial Então é onde você vai aprender mais ou menos a jogabilidade De fato, quem que você tem que matar Quem que você não tem que matar, entendeu? Ele vai dar uma introdução bem fácil dessa parte do jogo Eu vou deixar rolando o jogo aqui um pouquinho agora Dessa primeira parte Aí depois eu volto para explicar mais alguma coisa para vocês Na verdade a minha intuição nessa série de vídeos Eu paro pelo menos por enquanto até o level 50 Então eu vou do 0 ao 50 Vou fazendo a série para vocês acompanharem Quais as armas que a gente pega até chegar no level 50 Quais as a gente pode ter sorte de pegar também Nas caixas que nós vamos abrindo durante o jogo Então eu acho que vai ser bem bacana Espero que vocês gostem bastante Deixe o like Compartilhe esse vídeo para alguém que vocês queiram que jogue com vocês Ou para alguém que vocês queira que aprenda a jogar de repente Beleza? O que é isso? É pessoal, como vocês viram Essa parte é bem fácil mesmo Ela é muito fácil por conta dos box Porque não tem uma dificuldade ainda tão grande Você tá jogando contra a máquina Então eles querem que você aprenda E a partir daqui agora você começa a se virar Na verdade tem muita gente que diz que ainda no começo Você tem muitos box jogando Não tem tanta gente assim no começo Então por isso que é um pouquinho mais fácil Mas eu vou jogar mais uma partida pra vocês verem Nesse vídeo aqui a gente vai upar até o level 3 Porque eu quis passar essa parte da introdução Passar esse passo a passo pra vocês E eu quero fazer pelo menos mais uma partida Pra vocês verem de fato Agora com pessoas reais Realmente poucos box Porque dessa última vez a equipe inteira era o bot E agora nessa próxima etapa aqui Não são todos que vão ser bot Então a gente consegue ter uma noção a mais De como vai ser a jogabilidade Bom, na verdade agora vocês estão vendo Mais algumas explicações De como equipar De como equipar seu personagem De como upar algumas armas E mais pra frente vai ser a parte Que eu vou jogar mais uma partida E aí eu volto a falar com vocês Beleza? De como é que eu vou jogar mais uma partida Tchau, tchau. Bom pessoal, essa então foi a primeira partida de fato que eu joguei com essa nova conta. Então vocês vão perceber que ela está um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu um resultado bem bacana contra outro time. Então, para aqueles que quiserem jogar, quiserem me adicionar também como amigo para a gente jogar junto, é só procurar lá como EI, de Estado Imaginário, ou EI. Então fica o meu login como EI Coelho, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Aqueles que quiserem adicionar, adiciona lá e a gente vai jogar junto, beleza? Como vocês podem ver então, a gente começou bem o round e pode ver que a gente vai acabar dominando a equipe de uma forma que eles não vão conseguir mais avançar. Então eles vão ficar daqui para baixo. É bem legal quando nessa tela a gente consegue fazer isso, porque acaba neutralizando todas as formas de ataque, basicamente da outra equipe. Bom galera, então como vocês puderam ver, foi bem fácil essa nossa vitória. Como eu falei, no começo é um pouquinho mais fácil, mas depois vai melhorando um pouquinho o nível, então dá para a gente ter uma percepção um pouquinho melhor de como que vai ser o jogo. Como vocês puderam ver, pegamos level 3, então eu pretendo trazer daqui para frente todas as semanas um vídeo diferente. E é isso aí galera, fica ligado aí no canal que logo logo tem vídeo até o level 50. Falou! 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 Tchau.